É prato agora? Tá vindo o amarelo Duvida matar quantos? Duvida matar alguém na verdade Ah, tudo bem né Me desmerecendo na minha cara Tudo bem Mata 3 até agora Mata alguém caralho Ele viu a bomba Minha janelão Tá morto a do John Enquanto isso na terra do azul Eee Critica o roxo também Mas o roxo ele ta fazendo alguma coisa Eu dou assistência ao roxo Oi? O roxo deu assistência Ele ta tentando pelo menos Você tem 5 ou eu não compro nada Você tem 5 ou eu não compro nada É que eu não tenho Uma alp escrito Bruno O roxo Flashback Eles ta bom é? Tava Chupa matei 2 É um milagre você canteu Me carrega mulher Duvida eu te carregar? Não Nunca duvidei Então tudo bem Nossa duvida Nossa duvido Nossa duvido Esses bracinhos mais do céu Vai ser eu consegui levantar alguém Tchau Nossa sim Nossa Vem aqui amarelo Pra você ver como eu te carrego Não que nada moleque Vai só mata Só mata moleque Na frente Tô achando calma Tô achando calma Tô achando calma Mudei de ideia Viva e deixe viver Onde tem fogo ai roxo? Tem nada Esqueci de comprar Tem um aqui na Carrinho aqui ó Eu vi ele pulando Não tem nada Ah olha ai Isso mano Três tiros Filho da puta Aconte a gente tu madre Mas pica na teu Joga de AK Cansei de jogar dessas armas Admiro Ta aqui ta aqui Chupa deu uma assistência É o que maluco? Duas bolas na cabeça de AK mano Ele ta na ligação Ele ta na ligação Tadial Eu confio na 12 Eu confio na 12 Não Mudei de ideia Não De novo no headshot É o que mano? Me matou Me matou Vou pegar ela Vai dar uma chique nessa Laca Não sei nem onde eu tomei De onde eu tomei De onde eu tomei dei smoke Jogo Quebrou a janela Qual é me travar não Cozum Yes Flowing a flashback I'm throwing smoke Smoke Yes Molotov Molotov I'm throwing flashback I'm throwing flashback I'm throwing flashback O que é? Tem aí Verge I am fredding door I am fredding door Ah mano, o que é isso? Bom, pelo menos você morou com o jogador Sim Viu que ta fácil e ele Tem ali Acura Me ajuda Me ajuda Me ajuda Opa, mal foi mal O que é isso? Voltei. 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 Você ta falando ai? Severo, porque eu tava com sede. P90 não, desisto. P90 não, desisto. Tem alto mercado. Porto mercado. Porto mercado. Tem um jungle. O que? Que ar, não é imi. Vai, clinch. O que? Vou continuar para o TR. Vi ai. Oh, moleque! Defusão! Defusão aqui! Defusão, velho! Nossa, tem o menos 84 no L! Olha o primo! Eita porra!